Fernanda Rodrigues retorna às novelas na próxima trama da Sete da Globo. Depois de cinco anos afastada das novelas, Fernanda Rodrigues está de volta ao gênero numa comédia romântica ambientada no Rio de Janeiro. A atriz que passou um tempo dedicada à carreira de apresentadora no GNT, foi convidada para retornar à teledramaturgia em Fuzuê, escrita por Gustavo Reis. Ela fará parte do núcleo principal ao lado de Nicolas Prates e Edson Cellulare, que interpretam pai e filho, respectivamente. A novela é protagonizada por Giovanna Cordeiro e conta também com a participação de Marina Rui Barbosa, Dirapaz, Arifontora, Lília Cabral e Eslane Vieira. Com estreia marcada para agosto substituindo Vai na Fé, Fuzuê conta a história de uma loja de departamentos que leva o mesmo nome da novela. O terreno onde a loja está localizada esconde um tesouro há 300 anos, o que desperta o interesse de muitos personagens na trama. O protagonista da história, interpretado por Nicolas Prates, tentará encontrar o tesouro e acabará se apaixonando pela mocinha da trama, vivida por Giovanna Cordeiro. Inclusive, Fernanda Rodrigues será filha de Edson Cellulare, que também está retornando às novelas após cinco anos desde o tempo não para. Durante o período entre 2015 e 2023 em que esteve longe, Fernanda recebeu outros convites para as novelas, mas aceitou apenas O Outro Lado do Paraíso, exibidas 21 Horas em 2018 optando por dedicar totalmente a atenção para a família e recusando propostas que exigiam uma dedicação de tempo maior.